Nesse exato momento, a equipe da Polícia Militar está registrando um acidente que acabou de acontecer aqui no cruzamento da rua Antônio Deodato Durce com a rua Monteiro Lobato, no bairro Floresta. Segundo as informações, esses dois veículos, a caçamba e o veículo oficial do Idarom, essa Hilux, seguiam pelo mesmo sentido na rua Antônio Deodato Durce, quando foram fazer a conversão para ter acesso à rua Monteiro Lobato. A caçamba abriu um pouco para fazer a curva, momento esse que a caminhonete jogou para a esquerda para tentar ultrapassar, achando que a caçamba iria seguir adiante pela Antônio Deodato Durce. Momento esse em que a caçamba fez a conversão e a caminhonete colidiu na lateral. A gente percebe aqui que ficou várias avarias na caminhonete, e aqui, olha, a caminhonete bateu na roda, no pneu traseiro aqui da caçamba, tendo vários estragos. Graças a Deus, apenas danos materiais. Todos os dois condutores estão ilesos dessa situação, ninguém se feriu, mas é mais um acidente para as estatísticas. Nesse exato momento também, a equipe de trânsito do município, a equipe da Centran, está fazendo a sinalização, e até mesmo controlando o tráfego de veículos para evitar que outros acidentes venham a acontecer aqui no município. Esse é mais um dos acidentes que acontecem aqui nessa região, e muitos deles ainda a gente acompanha todas essas situações, e a gente percebe que realmente alguns deles são a falta de atenção dos seus devidos condutores. As imagens são de William Cunha e Jefferson Santos para o jornalismo da SIC TV.